Quanto que foi? 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 Foi em uma hora... Foi em uma hora... Mas eu não vi... É muita gente... Não, não, não... Tem gente com a amiga... Eu tava deixando o cara crescer pra fazer 7 mesmo... Eu também tô deixando o cara... Eu tô deixando o Darius crescer pra fazer 7 mesmo... É o seguinte, meu... Aqui na banda, os percussões eu tô migrando tudo pra... A batera cada vez tem... O que menos... Segurando a bandeira da percussão geral... Cada vez tem menos aqui... Pratinha tá de olho... Pratinha de olho... Salve, galera! Anote aí... Dia 12 de fevereiro a gente... É... Isso aí... O palco central da praia... Yeah, moleque! Eu quero fazer uma seada... Lá praia tava tudo fechado, velho... Aí eu tive que sair aqui, entendeu? Eu tenho que aprender onde é que é o caminho lá... Tá aberto lá agora? Tá aberto lá? Tá aberto lá? Tá aberto lá... Tá aberto lá... Tá aberto lá... Tá aberto lá, né? Valeu, brigadão... Bom trabalho! Boa! 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 Mas tamo aí, ó... Gad Floripa, daqui a pouco começa aí, ó! Fica magrinho demais Você é uma Isso se chama de coisa, não é uma patassala Pra tocar, não é uma passadinha Tira a noção do Alex Todo cachorro pra corda é pouco Verdade seja dita Verdade seja dita Verdade seja dita Verdade seja dita É o médico do Nath Olha o que o Claudemir que põe Pode pôr o Nath Dê um pauzinho